Olá pessoal, segue uma receitinha rápida aqui no canal Alcione, Mãe Mãe da Empreendedora. Receitinha de salgados. Aqui eu tenho três xícaras de água com duas colheres de sopa de margarina, tá bom? Essa água é a mesma do cozimento do frango. Eu cozinho o frango com água, sal, orégano, tá bom? E só. Então agora eu coloquei aqui, esperar ferver bem, né? A misturinha, a manteiga, a manteiga não, a margarina derreter, pra gente colocar três xícaras de trigo, mexe bem até ficar o ponto da massa de coxinha. O frango tá ali, ó, já vou temperar. Vou temperar a carne moída também. E tem queijo e salsicha, então vamos ver quantos vão render essa massa. Pessoal, tá quente ainda, mas já ficou perfeita. Agora, pra esperar esfriar, comecei a fazer os recheios. Pra temperar, eu tempero com alho, cebola, cebolinha, coentro, tá? Salsinha, sazão, sal e pimenta. Todos os meus recheios. Tchau. 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 Os recheios eu tempero a gosto, né? Eu uso alho. Eu não usei pimentão, porque eu lembrei que solta água. Então, eu só temperei com alho e cebola. Cebolinha, salsinha, coentro. Sazão, pimenta. Eu uso curry, eu uso um pouquinho de orégano, ervas finas. E sazão, tá bom? Os recheios de carne e frango. E o queijo, eu usei queijo normal que tinha aqui em casa de Minas mesmo, porque ele derrete. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá? Se puder, já curte, compartilha e comenta. Façam aí pra família, né? Ou pra vender também. Mas eu super gostei. Agora eu vou fritar, depois eu mostro finalizado pra vocês. Pessoal, finalizados os salgados. Ficaram deliciosos. A única coisa que eu mudaria é colocar mais sal na massa da coxinha, né? Quem não usa caldo de quinoa pra cozinhar o frango, é bom pôr um pouquinho mais de sal. Mas ficou muito bom. Então é isso. Um beijo. Que Deus abençoe seu lar e sua família. Nunca deixe faltar a paz, o amor, o alimento, a fé, a saúde e a coragem. A intiminação. E esperança. Fique com Deus. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, tchau.